Gabriel, ó, hoje indo lá e depois eu mostro o que tem aqui dentro, tá bom? Tchau, Gabriel! Eu não vou mostrar não, tio, não vou mostrar nada. O que é isso daí? Sabe o que tem aqui, tio? Nem imagino. Eu trouxe meus brinquedos, tio. Ai, meu Deus do céu. Olha que legal. Menino, olha a pacuça que você tem. Olha quanta coisa, ainda sobrou as peças aqui, tio, ó. Tem aqui, ó. Eu vim brincar com você, Carlos Alberto. Brincar comigo? Olha as minhas bonecas tudo, tio. Ó, essa é a Francinina e essa é a Gimonina. Ah, você vai ser a mãe da Francinina, eu vou ser a mãe da Gimonina. O Bob, ele vai ser, ó, ele tem um filhote, olha a cara dele, tio. Minha. Fica com ela. Essa boneca, o que é que eu faço com ela? Ah, deixa eu ver, pera. Troca o cocô dela, tio. Troca o cocô. Ah, não, 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 não. Dá, ó, dá leite pra ela, melhor. Ah, melhor ainda. É, dá melhor. Cadê a mamadeira? Oi, tio, ela tá na teta ainda, ela tá me movimentando. Dá o peito pra ela. Você acha que eu vou dar? Dá os mamilos pra ela. Quem tá me movimentando? Ok, vai, vou brincar. Vai amamentando ela enquanto eu vou achar. Eu vou fazer o chá da tarde. Eu vou, cadê meu burrinho? Ah, ah, esse carrinho é do Cadu. Ele não acha faz parte. Não, você roubou. Você roubou o carrinho do Cadu, tio. É do Cadu, é do meu irmão. Quem é Cadu? Igualzinho, você roubou o carrinho do meu irmão, coisa feia. Você já tá velho pra fazer essas coisas. Não, eu não roubei, esse carrinho tá vazio. Eu adoro esses brinquedinhos. Tava aqui? Tava aqui do lado. Olha, pode brincar um pouco. Posso brincar? Obrigado. Ai, tio, você teve uma grande e ótima ideia. Você vai ser o Cadu. Você vai ser o Cadu, meu irmão. E eu vou ser a sua mãe. Não, eu vou ser a minha, não a minha mãe. A minha mãe, que é a mãe do Cadu, que vai ser a sua... Espera, espera. Eu vou ser o Cadu. Sim, eu vou ser a sua mãe, tá? Tá. Cadu! Cadu, você já fez a sua lição, menino? Que susto, menina! Menina, não. Você me respeita com a sua mãe. Ah, moleque. Mas, mas aqui... Nem mais, nem menos. Engole-se, chora. Engole-se, cara, Cadu. Você tá de castigo. Já pro cantinho da disciplina, Cadu. Eu não vou falar duas vezes. Menina, você tá doida. Calma, ô! É assim que minha mãe briga com ele? Putz! Vou mandar a Super Nanny lá falar com sua mãe, porque ela é assim que se educa uma criança. Ah, nada a ver, tava um amor legal, tio. Mas nós vamos brincar de outra coisa, vai. Vamos brincar. Eu vou fazer... Cadê meu bumbuminho, tio? O que? Porque eu achei o do presepto. Eu achei o do... E você brinca com o menino de Jesus? Então, eu peguei uma... Ficou faltando ele no presepto, tio, mas... Pô, só ele faltou. Ah! Tio Carlos, olha que coisa mais linda que eu achei. Ai, que meigo. Ai, olha o cheiro. Que lindo, tio. Sério, o que é isso aí? Sabe o que é isso? Não. Meu cordão dominical. Quando eu... O quê? Meu cordão dominical. Aquilo que cai do umbigo, tio. O seu cordão dominical deve estar fedendo desse jeito. Não, tá mesmo. Deixa eu ver um porcaria fora. Ah, mas eu vou... Por isso que minha mãe não achava nunca, tio. Eu vou deixar... Olha, tem um monte de coisa. Tem um negocinho aqui, ó. Isso aqui não é brinquedo. Isso aqui é uma mandioca. É uma mandioca, tio. O que você tá fazendo essa mandioca aqui no meio de brinquedo? É uma mandioca. Ela é a minha reserva, tio. Olha, pega. Olha que mandiocão. Ó, segura. De verdade, ó. Eu... Por que você quer uma mandioca? É de reserva, tio. Por quê? Eu adoro mandioca, tio. Adoro. A minha mãe faz uma mandioca. Ela prepara. É deliciosa, assim, tio. Eu já sei. Sabe quando sai da panela com aquela fumacinha, assim? E bota aquela manteiguinha derretida. Manteiguinha derretida. Ai, tio, minha mãe... Tô louco por isso. Ela planta mandioca... Mas quem descasca mandioca é meu pai. Ele tem... É porque... Ele tem medo de ver minha mãe... Cortar a faca. Ele não confia da minha mãe com faca. Ele pode cortar a faca com Deus. Devolve minha mandioca, tio. Tá bom. Minha mandioca, vou pedir pra mim. Quer brincar de outra coisa ou brinco? Tio... Você tava falando de um negócio de chazinho? Cadê? Eu não acho o meu bolinho, tio. O meu bolinho, só tem as peças. O bule? O bule, só tem as... Não tem aqui, não. Tem uma panela aqui. Tio. Hã? Eu não quero mais brincar. Tô cansada. Não quero mais brincar. Eu não quero mais brincar de nada. Você quer ir embora pra tua casa? Hum, eu vou embora pra minha casa porque eu tô cansada. O melhor dos prazeres é quando você, mesmo estando brincando na rua, voltar pra casa. É o que tem de melhor. E o que tem de pior? Arrumar isso tudo aí. Então, vamos fazer uma coisa? Eu fico com a melhor parte e você fica com a pior parte. Tio, guarda tudo e não perde nenhuma peça. Não, você não vai me deixar isso aqui, não. Me abra. Desce tudo. Não vai perder.